Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como se prevenir de assaltos em via pública? Mandante do assassinato de Dorothy Steng volta para a prisão. Nos últimos seis anos o Brasil vem perdendo leitos pediátricos. O número de crianças fora da escola ainda é grande. Centro de Monitoramento Integrado do Pará detecta e emite informações sobre o meio ambiente. 50% das chamadas para o SAMU são trotes. Conheça a capela de onde saiu o primeiro sírio em Belém. E no bate-papo musical a devoção por meio da música do cantor Jura Cerdeira. Hoje é sexta-feira, 15 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança. Muitos casos de assaltos acontecem na via pública de Belém e trazem à tona o aumento da criminalidade na capital paraense. Seja em coletivos, carros particulares ou caminhando na rua. Nesta reportagem você vai conhecer formas de se prevenir desses assaltos. Seu Najib anda na rua de forma muito simples, sem chamar a atenção. Tudo porque tem medo de assaltos. Nunca passou por essa violência, mas sempre se preveniu. Eu saio olhando para ver o movimento e depois eu sigo viagem. Não provoca o ladrão, né? Não provoca, né? É, tem que provoca. A sensação de insegurança é agravada pela distração. Pessoas com qualquer um dos sentidos prejudicados são presas fáceis para os oportunistas. Em todas as situações, o que nós temos como fator principal é a atenção no entorno. O cara tem que, infelizmente, a pessoa tem que estar ligada no que está se passando ao redor dele. Se ele está no ônibus com fone de ouvido ou então até mesmo na rua com fone de ouvido, ele já perdeu um sentido dele que é muito importante. Alguém querer avisar, olha, cuidado, estão te seguindo. Olha, cuidado. Tem pessoas que geralmente dão uma dica para que não aconteça a coisa, o roubo. E com fone de ouvido a pessoa se perde, não tem esse sentido. Aí ele só conta com a visão e contato. E atrapalha. Ele perde o contato com o mundo exterior, porque ele está com a música dele aqui alta. Além disso, quando o cara está com fone de ouvido, já é um indicativo que ele tem um celular dentro do bolso. Mas, enquanto nos carros as pessoas podem escolher seus trajetos, nos ônibus isso fica difícil. Mas a polícia alerta. Aciona o 190. Percebeu alguma coisa de diferente, aciona o 190. Verifica uma viatura próxima, chama a viatura, faz sinal para a viatura para que ela pare. Mas, principalmente, aciona o 190 para que a polícia militar vá ao local e faça a detenção. Como ele disse, é atenção. Você tem que estar atento. Verifica. Quando você perceber alguém, quando o cara vem com arma, tem um volume na cintura. É perceptível. Você tem como chegar e notar que a pessoa está armada. Percebeu? 190. Olha, tem um cara armado aqui no ônibus. Seu Antônio não ouviu esse conselho e reagiu. Isso quase lhe custou a vida. Foi agressão. Eles vieram me agredindo. Desci do ônibus e eles vieram me agredir. Dois elementos. Aí, como eu vi que eles eram fraquinhos, né? Aí eu reagi. Aí eles conseguiram me furar na perna das estocadas. Mas não levaram nada também. E passei mesmo... Eu aconselhei ninguém em reagir, né? Porque eu nasci de novo, né? Que era um doixo. Um estava escondido. Não, não tinha visto. Quando ele viu que o outro estava perdendo, aí se meteu. Aí já veio com o estoque. Eu escorreguei, caí, me defendi com a perna, né? Aí foi o que me acertou. Mas como o rapaz do táxi vinha com a família, eles viram o carro e saíram correndo. Aí foi o que ele me pegou, me prestou socorro. A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades de mineração do empreendimento Onça Puma, realizado pela Vale, em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará, até que a empresa comprove a implantação de um projeto de gestão econômica e ambiental para compensar as comunidades indígenas afetadas pela atividade. A Vale informou em nota que irá respeitar a decisão, mas recorrerá da sentença. O julgamento da ação foi nesta quarta-feira. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o empreendimento funciona sem que tenham sido atendidos os pré-requisitos determinados no processo de licenciamento, causando impactos para as comunidades Xicrim e Caiapó, que vivem na proximidade da bacia do rio Catete e do Igarapé-Carapanã, conforme atestou a FUNAI em relatórios. Por conta disso, além da paralisação, a Justiça determinou o pagamento de um salário mínimo por cada membro da aldeia e fixou uma multa diária de R$ 100 mil para a Vale em caso de descumprimento. A Polícia Federal de Altamira cumpriu um mandado de prisão preventiva contra Regivaldo Galvão, um dos mandantes do assassinato de irmã Dorothy Steng. O pedido foi expedido pela Justiça de Belém. Regivaldo Galvão foi preso na casa dele. O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia 28 do mês passado pelo juiz Raimundo Moisés Alves Flecha, titular da segunda vara do Tribunal do Júri de Belém. Regivaldo foi preso durante a terceira diligência feita pela equipe da Polícia Federal de Altamira. A gente deu cumprimento a esse mandato. O mandato chegou aqui semana passada e a gente, fazendo diligência, conseguiu lograr êxito em localizar ele na casa dele. Agora, no momento da atenção da prisão dele, não houve, não desgostou nenhuma reação? Foi tranquilo? Não, foi tranquilo. Parece que já tinha ciência de que já havia um mandado de prisão em aberto para ele e ele acompanhou as autoridades sem problema nenhum, de forma pacífica. O fazendeiro, considerado um dos mandantes do assassinato de irmã Dorothy Steng, foi condenado em 2010 a 30 anos de prisão e aguardava um recurso em liberdade. A Polícia Federal não informou o motivo pelo qual a liberdade foi revogada. Aqui nós, as providões de praxe, é comunicar ao juiz, nós vamos comunicar ao juiz daqui, o juiz que expediu o mandado e encaminhá-lo ao presídio daqui e ele vai ficar à disposição da justiça. O delegado, ele já tem algum recurso, alguma instância para recorrer ou não? Olha, foi um mandado de prisão preventivo expedido de uma sentença penal condenatória recorrível. Então, acredito que cabe sim recurso. Regivaldo Galvão foi trazido para o IML, onde passou por exames, e em seguida foi encaminhado para o presídio de Altamira. Começou a ser pago o PIS-PASEP 2017 para os nascidos em setembro. Tem direito ao abono salarial, quem recebeu até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada em 2016. O pagamento do PIS-PASEP para os nascidos em setembro começou nesta quinta-feira. De acordo com o calendário, quem nasceu nos meses de julho a dezembro receberá o PIS ainda neste ano. Já os nascidos entre janeiro e junho receberão no primeiro trimestre de 2018. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até 29 de junho de 2018, que é o prazo final para o recebimento. O valor do abono varia de R$ 78 a R$ 937, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2016. Trabalhadores da iniciativa privada retiram o dinheiro na Caixa Econômica Federal e os servidores públicos no Banco do Brasil. É preciso apresentar um documento de identificação e o número do PIS-PASEP. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2016. É preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, ano base 2016. Informações sobre o PIS também podem ser obtidas pelo telefone 0800-726-0207 da Caixa Econômica Federal. O trabalhador pode fazer uma consulta no site www.caixa.gov.br.pis. E agora vamos falar de saúde. Nos últimos seis anos, o Brasil perdeu cinco leitos pediátricos por dia. Os dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria, que pesquisou todos os municípios do país. No Pará, em todo o estado, a redução foi de 145 leitos públicos e privados. Em seis anos, o Brasil perdeu mais de 10 mil leitos pediátricos. A região norte foi a que apresentou menor redução. Ainda assim, os números são expressivos. 428 leitos a menos. O Pará também apresentou queda no que se refere ao número absoluto, somando os leitos públicos e privados. Os leitos disponíveis ainda não são suficientes, de acordo com a proporção preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que a cada mil nascimento teria que ter de três a cinco leitos para a população. E dentro, a Sociedade Brasileira preconiza, dentro do atendimento pediátrico, principalmente, que a cada mil nascimento tenha quatro leitos disponíveis, ou seja, dois de cuidado intensivo e dois de cuidado intermediário. A pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria identificou que 40% dos municípios não possuem leitos de internação nessa especialidade. Ou seja, das 5.570 cidades brasileiras, 2.169 não possuem nenhum leito pediátrico, o que faz com que muita gente precise se deslocar para os grandes centros e capitais atrás de leitos. Foi o caso do Túlio dos Santos. Ele é de Cachoeira do Piriá, 4 horas de viagem até a capital paraense. A mãe dele, Darilene, conta que em sua cidade natal não tem hospital, apenas um pronto-socorro. Eu vim direto para cá, porque lá não tem esse atendimento que tem aqui, lá não tem, eu moro no interior. Não foi fácil conseguir um leito para o Túlio. Depois de mais de um mês no pronto-socorro em Belém, é que ela conseguiu a transferência para a Fundação Santa Casa. Eu fui na promotoria para me conseguir, porque estava muito difícil, porque a Neura falou para mim que ele tinha hidrocefalia. Aí o leito era mais difícil. Quando eu cheguei aqui, aí foi feito o exame e não deu hidrocefalia. Ele tem paralisia cerebral. O hospital, que é referência em atendimento infantil no Pará, aumentou seu número de leitos da UTI pediátrica nos últimos anos. Nós temos 62 leitos, sendo 30 clínicos, 26 cirúrgicos e mais 6 de nefrologia pediátrica. E mais 20 leitos de UTI pediátrica. Esses leitos, eles vivem totalmente ocupados o tempo todo. É 100%, não chega a ser 100% porque não existe 100% de ocupação, mas ele é quase 100% de ocupação. É só sai uma criança e entra outra, sai uma criança e entra outra, logo após. Para a sociedade paraense de pediatria, o fato dos leitos especializados estarem concentrados na região metropolitana, faz com que hospitais como a Santa Casa e o Otávio Lobo fiquem sobrecarregados. Até porque 90% dos pacientes paraenses são usuários do SUS. A Santa Casa é referência para alta complexidade em pediatria, assim como as demais especialidades. Então a nossa demanda é muito diversa para alta complexidade. São crianças com doenças hepáticas, com a barriga da água, crianças com doenças respiratórias pulmonares mais graves, as fibroses pulmonares, crianças com as doenças infecciosas também mais graves. Então, doenças reumatológicas, doenças autoimunes, todas essas crianças que têm a patologia mais grave, mais complexa, elas são do perfil da Santa Casa. De acordo com a pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2010, o número de leitos pediátricos no Pará era de 2.750. Já em novembro de 2016, quando a pesquisa foi finalizada, este número equivalia a 2.605 leitos. Há uma redução quando analisamos somente os leitos públicos. Em 2010, eram 2.296 e em 2016, 1.984. Já o número de leitos privados aumentou de 450 para 621. Em nota, a SESP informou que o número de leitos de pediatria clínica no Pará atualmente é de 2.473. E que, de acordo com o DataSUS, em 2010, esse número era de 2.743. Os que pertencem exclusivamente ao SUS, de acordo com a Secretaria, equivalem a 1.888 leitos. Em 2010, eram 2.290. A Secretaria também atribui a diminuição dos leitos pediátricos públicos e o aumento dos leitos pediátricos privados ao descredenciamento dos hospitais privados junto ao Ministério da Saúde. Já a Sociedade Brasileira de Pediatria atribui ao baixo investimento de recursos nacionais em saúde e os poucos procedimentos especializados. Existe muito descredenciamento de leitos pediátricos em hospitais gerais justamente devido a essa baixa remuneração, quase inexistência de procedimento, ou seja, você atende uma criança grave, não tem muito, não difere muito o valor de uma consulta, de um atendimento de urgência para uma consulta habitual. E isso, os centros, os hospitais alegam que para eles manterem o atendimento adequado de acordo com as legislações da Anvisa, não tem um retorno financeiro para manter esses leitos funcionando. Isso é uma das nossas maiores preocupações, é porque a gente entende que os gestores, tanto a nível federal e estadual, tem que olhar com carinho e com cuidado e investir mais nessa área, porque quem sofre são as crianças com essa insuficiência. Darilene ainda não sabe como será o tratamento de Túlio, mas acredita que terá que voltar a Belém com frequência. Porém, o desejo da mãe é que o período de internação não se estenda e que o espaço que hoje é ocupado por Túlio logo possa ajudar outra criança. Eu espero que não seja muito tempo, não. Porque eu já estou, vai fazer três meses que eu estou só eu e ele, entendeu? E agora o assunto é educação. Dados do movimento Todos pela Educação apontam que, apesar da desigualdade de ensino no Brasil ter diminuído, o número de crianças fora das escolas ainda é grande. Segundo o órgão, já são mais de 2 milhões de pequenos brasileiros longe dos estudos. Segundo a pesquisa, no estado do Pará, há 457 mil crianças de 0 a 4 anos. Deste total, 413 mil não estudam. Os dados mostram que algumas crianças estão em casa por opções dos pais, mas boa parte sofre com a falta de vaga em instituições de ensino público. O Pará ocupa o quinto lugar entre os estados do país com maior número de crianças sem acesso à educação formal, atrás de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Preocupados com o índice de jovens envolvidos com a criminalidade e a falta de políticas públicas nos reassentamentos de Altamira, moradores de um desses reassentamentos formaram um grupo folclórico. O objetivo é oferecer atividade para a juventude atingida por Belo Monte e minimizar, através das programações culturais, a violência nesses reassentamentos. Saia rodada, carimbó e uma ginga que encanta. Aqui, só há espaço para alegria e cultura. O grupo folclórico nasceu da necessidade de oferecer à comunidade atividades culturais que minimizassem a falta de políticas públicas no reassentamento. O fundador do grupo foi o presidente da Associação dos Moradores do RUC, que já traz uma longa experiência dos tempos em que ele atuava em outros grupos folclóricos. O grupo folclórico Água Azul tem menos de dois meses de fundação e já reúne 20 dançarinos. Para o presidente da associação, essa é uma forma de organizar a juventude atingida por Belo Monte, que foi realocada para o reassentamento. A ideia que nasce para formar o grupo é que a gente precisa tirar os adolescentes do mau caminho, entendeu? E aí a gente formou esse grupozinho aqui, estamos com dois meses, e os pais e as mães, tudo, estão me agradecendo. E eu e os coordenadores que estão em frente do grupo. Aqui, o carimbó é para todas as idades. Em tão pouco tempo de fundação, a sincronia e a coreografia já estão praticamente perfeitas. A ajuda vem de Maércio, que já dançou em outros grupos folclóricos e agora quer ajudar os dançarinos daqui a ganharem seu espaço. Para o próximo ano, a meta é o Festival Folclórico de Altamira. Para mim é um privilégio, porque ao invés de estar assistindo as meninadas sendo presas, sendo mortas da tira, estão dançando, estão fazendo alguma brincadeira para sair do mundo do crime, que hoje em dia está feita a situação em Altamira. Agora vocês ainda não participaram do Festival Folclórico, mas a expectativa é que o grupo já esteja afiado para o próximo festival, não é verdade? Sim, a expectativa é essa. Ruth veio participar dos ensaios movida pela paixão pela dança. De início ela não sabia muita coisa, mas agora encanta com a ginga. Foi muito bom porque a gente tem um compromisso de toda noite estar no ensaio e a gente está se divertindo aqui. Está certo que a gente tem que levar como compromisso, como coisa séria também, mas é bastante divertido. Os ensaios do grupo, que acontecem todas as noites aqui no Barracão da Associação do Reassentamento Água Azul, são abertos a quem quiser conhecer e participar. A gente está aqui é porque a gente gosta, porque a gente gosta de dançar, porque a gente não está recebendo nada em troca, que nem outras coisas a gente vai fazer, ah, vou receber alguma coisa em troca. Aqui não, a gente está aqui porque a gente gosta de dançar. Agora as pessoas também podem ajudar, não é verdade? O chamado de vocês é que as pessoas também ajudem o grupo, não é verdade? É, exatamente, que a gente possa receber ajuda de outras pessoas e que outras pessoas também possam vir fazer parte do nosso grupo, os adolescentes e principalmente do nosso bairro. Apesar da alegria e da vontade de crescer enquanto grupo folclórico, a equipe enfrenta dificuldades. O presidente da associação pediu ajuda para vencer esses desafios. A gente está precisando de apoio desses pessoal que tem vontade de ajudar os adolescentes, tirados do mundo do crime. A gente precisa de uma caixa de som, a gente precisa de roupa, porque aqui todos eles são fracos, não tem condição. A gente dançou porque a associação tem um fundozinho fraco, mas tem, aí a gente tirou do fundo para comprar roupa para a gente dançar no festival de junina agora. Mesmo em meio a tantas dificuldades, a falta de políticas públicas nos reassentamentos, não há nada que possa parar o grupo folclórico Água Azul, que levando a alegria da cultura para esse, com certeza conquistará os seus objetivos. E quem quiser conhecer o grupo ou ajudar através de doações, pode entrar em contato com a coordenação por meio do número 93, que é o código diário 991597495. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O final de semana será abafado na capital paraense. No sábado e domingo devem aparecer algumas nuvens, mas sem possibilidades de chuvas. Já segunda-feira, o sol deve predominar durante todo o dia. A temperatura varia entre 22 e 35 graus. No município de Redenção, no sudoeste do Pará, o sol deve predominar durante todo este final de semana. Na segunda-feira, algumas nuvens devem aparecer, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 22 e 35 graus. Já em Sinop, no estado do Mato Grosso, o final de semana vai começar ensolarado e com poucas nuvens. Na segunda-feira, a temperatura não deve mudar. Os termômetros variam entre 24 e 36 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, Centros de Monitoramento Integrado do Pará. Detecta e emite informações sobre o meio ambiente. 50% das chamadas para o SAMU são trotes. Conheça a capela de onde saiu o primeiro sírio em Belém. Instituto Histórico do Pará comemora centenário de reinstalação. E no bate-papo musical, a devoção por meio da música do cantor Jura Cerdeira. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do novo Centro de Monitoramento Integrado do Pará. O espaço vai mapear, detectar e emitir alertas sobre problemas relacionados ao meio ambiente. O diferencial é que o centro também vai produzir conhecimento. Aqui são mapeados e coletados dados que ajudam a promover a preservação dos recursos naturais do estado do Pará. O centro surge a partir desse enorme desafio que o estado do Pará tem. E monitorar um território que é mais de 1,2 milhões de quilômetros quadrados. É um território riquíssimo em recursos minerais. Temos ouro, bauxita, ferro, ouro e etc. Temos excelentes recursos hídricos. E, enfim, temos uma flora exuberante. Então, o estado acompanhar a forma, a exploração com que esses recursos são feitos é um desafio imenso. E o centro surge a partir daí, da necessidade que o estado tem de fazer o acompanhamento sistemático da exploração desses recursos. É esse hoje o papel do centro. Ele surge com essa finalidade. Mas, diferente dos outros centros de monitoramento, este centro aqui busca produzir conhecimento. O trabalho aqui é feito a partir de três agendas. A verde, a marrom e a azul. O meio ambiente, ele se comunica, ele é transversal. Tem uma transversalidade entre uma agenda e outra. Então, com o centro de monitoramento, você integra essa agência. E hoje o centro, ele vai fazer monitoramento, tanto na agenda verde, que é a que cuida da parte de florestas. A agenda marrom, que é as poluições degradadoras, as atividades poluidoras e degradadoras. Normalmente, exploração mineral, indústrias e etc. E você tem a agenda azul, que é a questão hídrica. Então, nós vamos acompanhar através do centro todas essas agendas. Você passa a ter, então, uma visão mais macro da questão. Ao mesmo tempo em que você vê como uma agenda influencia na outra. Os dados coletados aqui auxiliam uma ação mais rápida no combate à degradação ambiental. O nosso monitoramento aqui, a ideia é de que ele seja semanal. Embora nós vamos trabalhar com imagem, que a cada dois dias nós recebemos imagens de satélites de alta definição. Isso permite, então, uma reação muito mais rápida, porque o conhecimento é mais oportuno. Esse é um ponto. O outro é que esse conhecimento nos permita identificar quais são as oportunidades e ameaças que possam, de alguma forma, influenciar na busca que o Estado tem pela sustentabilidade. A ideia do centro é realizar um trabalho em conjunto com Estado e sociedade, promovendo integração física e tecnológica. Teremos aqui espaços físicos em que outros órgãos possam integrar esse centro. E isso vai acontecer com determinada frequência. Mas também temos a tecnologia tecnológica, em que essa integração é feita através de bases de dados. Com cruzamento de informações da nossa base de dados com outros órgãos do Estado. E aí eu estou falando Estado nas diversas esferas de governo, municipal, estadual e federal. Mais de 5 mil adolescentes já foram vacinados contra o vírus HPV em Santarém, aqui no Pará. Mas a vacinação segue de forma permanente em todos os postos de saúde em todo o Estado. De janeiro a agosto deste ano, mais de 5 mil adolescentes foram imunizados contra o vírus HPV em Santarém, no oeste do Pará, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde do município. Os números da CESA incluem ainda homens e mulheres com idades entre 15 e 26 anos, que também foram vacinados após uma medida adotada pelo Ministério da Saúde para evitar o desperdício das doses. A vacina está disponível no SUS, em postos de saúde de todo o Estado, para meninas de 9 a 15 anos e para meninos de 11 a 15 anos. É preciso tomar duas doses com intervalo de seis meses. Para as pessoas que têm HIV, a faixa etária é de 9 a 26 anos e o esquema vacinal é de três doses. A vacina previne contra o vírus HPV, que pode causar câncer do colo do útero e ferrugas genitais. E agora nós vamos falar dos prejuízos causados por trotes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, registra em média 28 mil chamadas mensais aqui em Belém. Contudo, deste total, 50% são trotes. Aqui o trabalho é 24 horas dividido por turnos. A ligação atendida pode salvar uma vida. O tempo é preciso e a verdade necessária. O SAMU é um serviço de atendimento de urgência que funciona 24 horas por dia através do tridígito 192. Esse telefone de qualquer telefone fixo ou móvel que você faça o acionamento vai ser drenado para essa central de regulação. E dentro dessa central de regulação existe uma equipe médica e de radiooperadores que controlam a distribuição das ambulâncias dentro do território de Belém. São muitas as pessoas que prejudicam o trabalho do SAMU e a vida de quem realmente precisa de atendimento. 50% das ligações são trotes ou enganos. A metade mesmo do atendimento que o SAMU recebe aqui no call center, na central de regulação, é de engano ou de trote de pessoas que não sabem qual é a finalidade do serviço ou que querem fazer mau uso do serviço de uma forma geral. Crianças brincando nos intervalos das aulas, adultos tentando ludibriar a equipe da central de regulação e até mesmo conseguindo fazer com que ambulâncias sejam deslocadas para locais que não são verdade, não são chamadas verdadeiras. No ano passado, os trotes fizeram com que o SAMU deslocasse 218 ambulâncias para lugares errados, ou seja, locais em que o atendimento de urgência na verdade nunca existiu. Isso acaba prejudicando quem realmente precisa desse atendimento. Mas os prejuízos para a população não começam com o deslocamento errado da ambulância. Eles começam aqui na central, com a primeira ligação. O prejuízo para quem realmente precisa do atendimento se dá desde o momento que a pessoa faz a ligação. Porque quando você está atendendo um trote, até que você consiga identificar que não é uma chamada verdadeira, alguém que de fato precisa está em uma fila de espera virtual das chamadas telefônicas, esperando, ouvindo uma musiquinha, até que de fato ela seja atendida por um técnico de regulação, para que ele consiga fazer o atendimento. Então, a demora no atendimento, na prestação do serviço pelo SAMU, acontece desde a chamada telefônica. Renate já consegue identificar quando algumas ligações são trotes. E acredite, até assédio, as atendentes sofrem. A maioria das vezes a gente consegue perceber. A gente recebe a ligação aqui, registra no sistema e muitas crianças ligam falando palavrões. Ou então até às vezes falam assim, olha, acidente aqui, acidente aqui. Só que a gente verifica com piadinhas no fundo da ligação, com risadas. Aí temos também casos de pessoas que ligam falando em moralidades, fazendo propostas indecentes no telefone. E tudo é anotado, tudo fica aqui, a gente já deixa o registro sempre que pega e aparece trote. Ou às vezes assim, tem as ligações que são mais difíceis de identificar, que a gente acaba passando para o médico regulador. E até que ocasiona também de envio da ambulância também, por não ter tanta brevidade na ligação de perceber, na percepção de trote. As ligações de trotes duram de 1 a 5 minutos, tempo que prejudica um atendimento real. Passando um trote que ocupa a ligação, enquanto um que está precisando realmente de uma ambulância, um infarto, uma colisão, não consegue atendimento com a gente, porque a linha está ocupada com alguém passando o trote. O governo do Pará lançou um aplicativo colaborativo, no qual é possível obter informações relevantes sobre todos os municípios do Estado. O aplicativo dispõe de dados sobre as diversas localidades paraenses, como descrição, história, economia, principais atrativos, localização, municípios próximos, quando ir, como chegar e telefones úteis. Carolina Guimarães tem mais informações. O aplicativo já está disponível no sistema Android. Android nos próximos dias estará também no sistema IOS. Basta procurar o nome Bem Pará, Amazônia, que encanta, e baixar gratuitamente. Além das prefeituras, os usuários também poderão contribuir com informações sobre os lugares. O aplicativo foi lançado antes do Círio para divulgar ainda mais a festa Mariana e também ajudar os turistas que virão para a capital paraense. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de cultura. O público paraense pode conferir, até o dia 11 de outubro, a exposição IPU, Olho d'Água, do artista Lucas Gouveia. A exposição é resultado do edital de pesquisa e experimentação 2017 do programa SEIVA, da Fundação Cultural do Pará. A exposição é composta por objetos interativos, vídeo-instalações, projeções, brinquedos óticos e outras criações que buscam aguçar a visão, trazendo diversas experiências criativas sobre as imagens. As criações têm como base a produção de imagens, da fotografia ao vídeo. A exposição segue aberta até o dia 11 de outubro. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Segue em cartaz na Galeria do CCBU em Belém a exposição Quem Disse que o Tempo Não Para. A mostra reúne obras criadas a partir da percepção distinta de 19 artistas. A abertura da exposição acontece às 9 da manhã e encerra ao meio-dia deste sábado. A entrada é franca. Também neste sábado, a partir das 18 horas, a Orquestra Jovem Vale Música vai fazer uma apresentação gratuita em Belém. Uma iniciativa criada pela Fundação Vale em parceria com a Fundação Amazônica de Música. Os integrantes do concerto já passaram por centros culturais de São Paulo e Rio de Janeiro. A apresentação em Belém tem entrada gratuita. Até este domingo está aberta a exposição Energia Feminina da fotógrafa Isabela Dias. A entrada é gratuita. A mostra fica aberta nos horários de 9 às 8 da noite na Vila Container. A capela do Museu do Estado, localizada no Palácio Lauro Sodré, está aberta para visitação. Uma construção do século XVIII do arquiteto Antônio Lande que marca a história da devoção mariana na capital paraense. Enquanto colônia de Portugal, Belém teve em suas construções o traço de Lande. Alguns poucos conhecidos, perdidos no tempo, transformados e agora restaurados. É o caso da Capela do Palácio. Essa capela pertence ao antigo Palácio dos Governadores, que foi um palácio construído na segunda metade do século XVIII, sob o projeto do arquiteto italiano Antônio Lande. E ela fazia parte desse conjunto arquitetônico, só que ela se encontrava totalmente destruída pelos idos dos anos 70, do século passado, 1970. E com a intenção de transformar o Palácio em monumento nacional, ser tombado pelo IPHAN, houve a necessidade de fazer um restauro completo no Palácio, para que ele voltasse a ter características da sua construção original. E foi então que houve a intervenção no governo do governador Fernando Guilhom, e as atividades foram coordenadas pelo arquiteto Roberto de Larroque Soares. O primeiro sírio de Belém saiu aqui desta capela no dia 8 de setembro de 1793, a mando do então governador Francisco de Souza Coutinho, devoto de Nossa Senhora de Nazaré, uma romaria com mais de 200 anos de tradição. A capela onde aconteceu o momento histórico, passou por modificações ao longo dos anos. No final do século XIX e início do XX, ela desapareceu, foi descaracterizada. Ao longo do tempo, o Palácio, que era um Palácio de Governo, ele passou a abrigar várias secretarias, e com a necessidade de criar esses espaços, a capela foi totalmente transformada, totalmente tirado do seu caráter sacro, destruído mesmo dos seus elementos arquitetônicos, dos seus elementos ornamentais. Então, houve a necessidade de fazer um trabalho muito cuidadoso, muito rigoroso, com pesquisa arqueológica, pesquisa documental, que levasse, primeiro, a descobrir se a capela efetivamente tinha existido, e como era a sua configuração. Então, todo esse trabalho foi feito entre 72 e 73, porque havia a necessidade, a intenção de fazer uma celebração com a saída do sírio, na comemoração de tantos anos de sírio, porque a capela foi o local de onde saía o primeiro sírio de Nazaré, em 8 de setembro dos anos 1700. Então, a capela tem esse caráter muito importante, ligado ao primeiro sírio de Nazaré. Então, já isso é um motivo suficiente para ela estar integrada nessas celebrações do sírio. Na década de 1970, o Palácio Lauro Sodré seria tombado pelo IPHAN, mas precisaria de um trabalho de escavação para retomar a originalidade, uma vez que passou por diversas mudanças. Foi nesse processo que a capela foi encontrada e restaurada. Um jornal da época registra a primeira missa na capela do Palácio. Na foto, o arquiteto Larroque aparece mostrando os vestígios arqueológicos ao arcebispo Dom Alberto Galdêncio Ramos. E quem quiser conhecer um pouco mais dessa história pode fazer a visitação no Palácio Lauro Sodré, de quarta à sexta-feira, das 10 às 14 horas, e aos sábados, domingos, das 9 às 13, até o dia 20 de outubro. Na noite da última quarta-feira, aconteceu no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Marabá, no sudeste do estado do Pará, a missa de apresentação do manto de Nossa Senhora, que iniciou o 37º sírio do município. A missa deu início às peregrinações que irão acontecer pelas comunidades católicas até o dia da Romaria. Após as peregrinações, o manto será substituído pelo oficial, que será utilizado no dia da procissão, que acontece após o sídio de Belém. O manto peregrino foi confeccionado pelos próprios fiéis do santuário, feito especialmente para esse período em que a Santa, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, vai visitar todas as paróquias da Diocese. Em 2017, celebra-se os 100 anos de reinstalação do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e uma série de estudos acontecem para celebrar o centenário. Conheça o IHGP e sua importância para a memória e a disseminação do conhecimento. Um prazo com cerca de 200 anos de história e que muitas vezes passa despercebido diante das construções da cidade velha. Seu primeiro registro cartográfico data de 1837, mas provavelmente existe desde meados do século XVIII. O primeiro registro cartorário existente é de 1837. Entretanto, por ser exatamente um registro feito pós-construção, imagina se eu tenho quase certeza de que ele é do segundo meado do século XVIII. Já temos registro de que antes, neste espaço físico, havia apenas o nosso Palácio Lauro Sudré, que era a Casa dos Governadores, e a existência de um outro grande prédio, que seria o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. No século XIX, este casarão passou a pertencer ao barão de Guajará, um solar. O casamento do barão do Guajará com a Vitória, Maria Vitória, que é a baronesa, ele toma a propriedade do prédio. Porque naquela época, os casamentos, a posse da mulher passa a ser de propriedade do marido. Então, o solar recebe o nome de barão do Guajará. Era da família dela, mas ao casar com ela, ele assume essa propriedade. E a partir daí, passou a se chamar Solar do Barão do Guajará. Isso acontece no final do século XIX. E o barão de Guajará viveu aqui até 1912, quando faleceu. O solar permaneceu com a família até 1942. Quando foi vendido para o município. Aqui era a alcova do barão de Guajará. O seu quarto, que tinha uma vista bralhíssima. Ao sair da sacada, era possível ver construções antigas que fazem parte da história de Belém. A igreja de São Joãozinho, ao fundo. Também o Palácio Lauro Sodré, que eram construções que existiam aqui. A Praça da Independência, que posteriormente passou a se chamar Praça Dom Pedro II, onde não havia essa arborização toda que nós vemos hoje. Também a igreja de Santo Alexandre e uma vista da Baía do Guajará. São muitas as riquezas documentadas e vistas aqui. Hoje, o Solar do Barão de Guajará é um guardião de memórias. Nós tivemos vários apoios do município, do governo municipal, do governo estadual. Alguns particulares de governo federal. E também recebemos maciçamente doações de peças, de arquivos, de informações, de mapas, de registros, que hoje estão todos catalogados dentro deste prédio. É uma responsabilidade muito grande da instituição hoje manter, preservar toda essa riqueza cultural. Porque, na realidade, não pertence ao instituto, não pertence à instituição. Ela pertence ao povo paraense. A responsabilidade nossa é exatamente fazer com que ela continue viva, continue existindo, para que as gerações futuras, a atual e as gerações futuras, possam tomar conhecimento de toda essa riqueza que hoje nós temos a responsabilidade de manter viva. O Solar sempre funcionou como residência, mas embaixo funcionava também um comércio, que ia modificando de acordo com a realidade. O Solar, por ser um prédio do século XVIII, ele vai, gradativamente, ele vai sofrendo as suas adequações. Ele vai se adaptando às épocas de conformidade com o que vem surgindo. Naturalmente, ele é da época em que a luz era com óleo de andiroba. Depois, ele passa para o gás neon, depois ele vem para a luz elétrica, depois ele ganha as instalações do prédio todo, tem que ser modificado. Depois, vem as tubulações para o hidráulico. Quer dizer, o modernismo vai chegando e ele vai tendo que se adequar a esse modernismo para chegar à estrutura que hoje ele tem, porque a estrutura física do prédio, que é o neoclássico, ele mantém. Mas ele precisou, necessariamente, da colocação, da introdução de toda essa modernidade existente período a período. O nosso bate-papo de hoje vai mostrar artistas e compositores que dedicam seu trabalho em devoção à Maria. O mês de outubro se aproxima e Belém já respira outros ares. A arquidiocese se encontra envolvida no processo de evangelização e a música é uma das vertentes. Um projeto chamado Canto de Maria abre a semana das processões do Círio de Nazaré e, sobre o projeto, Caroline Guimarães conversou com Jura Cerdeira no bate-papo musical de hoje. O Círio se aproxima e a gente vem trazer diversos cantores católicos que têm músicas marianas. E para começar essa nossa sequência, o Chacalma é o lado, o cantor Jura Cerdeira, ele que é um cantor católico que, no dia 5 de outubro, vai lançar o seu CD e tem toda uma programação especial para esse dia e ele vai explicar tudo direitinho. Jura, muito obrigada por estar aqui conosco. No dia 5, começou com o lançamento do seu CD e se transformou num projeto muito maior, né? Verdade. Agradeço a oportunidade de divulgar o nosso trabalho e sempre, sim, o nosso objetivo é abrir as portas para outros grupos, outras bandas cantores, como você falou agora mesmo. Começou com o projeto de um CD solo, com músicas inéditas, e nisso tudo foi conversando com alguns amigos, comunidades católicas, cantores católicos, como Cleito Ataíde, como Cássios, a Heloísa, do Carmezim, e várias comunidades se interessaram em participar. Nisso surgiu o projeto, um canto de Maria, que vai ser na Estação Gasômetro, no dia 5 de outubro, a partir das 19 horas, com participação de vários grupos católicos, inclusive é o convite para o Cleito, que é da Xalon, hoje faz parte, e outros, vários cantores, nesse propósito de fazer um canto de Maria. Uma entre todas foi a escolhida, hoje tu Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. E é interessante ver que os Ministérios de Música, eles têm ganhado essa força, têm crescido mesmo, e cada vez mais produzindo músicas dentro da igreja, uma forma de evangelizar. Você me falava que o show é muito voltado para os jovens, principalmente. Principalmente que o objetivo foi se resgatar, como a gente fez muito trabalho com grupos católicos, só que eram grupos somente de formação. Nisso surgiram vários talentos, cantando, tocando, tem a parte teatral que cresceu muito também no nosso meio, e o objetivo maior é isso, evangelizar através do louvor da música e atrair esses jovens que querem fazer parte disso tudo. Dentro desse projeto, a gente está com a intenção de gravar o áudio e fazer um DVD promocional, ou seja, ajudar as comunidades que vão participar. Uma nova vida em você, uma nova vida renascer. Muito bem. E a gente falava, claro, que tomou essa proporção de show com outras comunidades, mas começou com o lançamento do seu CD, e eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho também. É um CD com músicas inéditas. Sim, com certeza. Eu procurei trabalhar temas dentro da minha história de evangelização. Vem louvar, vem, vem cantar, vem, só Jesus vai te ajudar. Vem cantar, vem, vem louvar, vem, só Jesus vai te libertar. Ele vai trazer a paz pro seu coração, Ele é o caminho, a verdade é a solução. Quer transformar a sua vida, Ele tem poder, somente Ele com amor vai te proteger. É teu abrigo, ombro, amigo, quer te dar a mão, te conduzir pelo caminho até a salvação. Glorificar e bem dizer em nome do Senhor, só Ele é digno, dá honra, glória e louvor. Muito bem. Tudo isso você vai poder conferir no dia 5 de outubro, é o lançamento do CD do Jura, e também um Canto de Maria, projeto Canto de Maria. Você vai poder acompanhar, todas as comunidades estão convidadas, lembrando que é aqui no Teatro Gasômetro, então você pode conferir no dia 5 de outubro, a partir das 19 horas, acertei? Correto. Eu quero mandar um abraço ao Padre Roberto, da Catedral, nosso padre, o João Paulo e o Padre Gonçalo da Trindade, que sempre apoiou nossos projetos, e é claro, todas as comunidades reunidas que sempre apoiam os Ministérios de Louvor, que vai ser muito bem-vindo, já está feito o convite, né? Já está feito o convite. Então é isso, gente. Lembrando que o nosso bate-papo musical, ele sempre vai ser voltado mais para essas canções marianas, aproveitando esse período do Sírio, você está convidado a participar do show, você está convidado já a começar a preparar o espírito, a alma, para viver esse bom momento. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana, lembrando que se você gostou desse bate-papo, e também das reportagens exibidas hoje aqui, você pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana, e até segunda-feira.